Fala jovem, eu sou o Eder. E eu sou a Eló. Estamos aqui na nossa obra da nossa Sina Nova. Não há nada não, mas aí ó, tá ouvindo? Isso aqui é na nova casa da minha mãe, tá tendo reforma e a gente vai reformar essas portas por aqui ó. Isso, como sempre aqui vai ter sempre o barulho de fundo no nosso vídeo, é normal. Então, numa obra, pior ainda vai ter barulho. Então, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai pegar essas portas que estão aqui atrás ó, e a gente quer tirar a tinta dela. Mas pra quem fica gastando lixa, fica se matando ali de raspar. Então, a gente vai usar um produto pra ver. O produto diz que tira toda essa tinta aqui de um jeito fácil. E a gente vai testar e mostrar pra vocês aí, beleza? Aqui nas portas, onde a gente vai passar o produto, olha como a tinta tá. Ela tá com várias camadas, ela tá bem grossa e tem outra aqui por baixo, até chegar na madeira, tá vendo? Isso, a Neuza, ela quer deixar a porta só na madeira. Então, a gente vai passar esse produto, que promete tirar tudo, e depois finalizar na lixa, passar um verniz, deixar bem legalzinho. Tem um troço aqui ó. Ela é, oi. Minha mãe. O produto que a gente vai usar é esse Lux Nova, da Lux Color. A gente não recebeu pra isso, então a gente vai fazer uma análise bem justa aqui, tá? É a primeira vez que a gente vai usar esse produto e como que ele funciona. As instruções dele aqui é pra aplicar na superfície, então pode ser em cima de metal, madeira ou cerâmica. Ele vai tirar tinta, vernizes e aqueles que a gente passa quase... Pra colocar em ambientes do lado de fora, sabe? Pra você não pegar aquela umidade na madeira, ele também tira. Então, esse formato é o de gel e ele até saiu um pouquinho aqui ó. Derrumou um pouquinho, saiu aqui. Não sei, né? Esse aqui é um papel, a gente vai ver na madeira se ele sai de verdade. Agora dá uma olhadinha na consistência dele. Tem um produto que ele também, ele não é em gel, tá? Ele é mais líquido. E por que a gente preferiu pegar em gel? Porque, teoricamente, o gel, ele vai render mais. Porque como ele é em gel, a gente pode passar e espalhar ele mais ali na porta do que se fosse o líquido. O líquido, a madeira, ela esluga mais. Então, teoricamente, vai ter um gasto maior. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Tem várias portas pra fazer aqui e a gente espera que dê certo, né? Que a gente consiga usar na maior quantidade possível. E olha a consistência dele. Ele é um gel mesmo, né? Então, é essa consistência que a gente vai passar ali em cima da porta. Deixar uns minutinhos agindo e depois retirar. Então, a hora da verdade é que agora a gente vai passar o produto. Tivemos que entrar, porque quando só chover lá fora, talvez fique um pouquinho mais escuro. Mas eu acho que vai dar pra enxergar legal. Aqui na lata, o que ele fala? Ele fala pra gente passar uma camada grossa. Esperar de 15 a 20 minutinhos e depois vir com a espátula raspada. Porém, a gente vai fazer o que? Vamos passar uma parte com a camada fina e uma parte com a camada grossa só pra ver a quantidade que é necessária pra usar, né? Necessário. Utilize luva, máscara, porque é produto químico, tá? E se possível, usa óculos de proteção também. É que a gente não tem aqui. Então, bora passar aqui agora e pra ver se o produto funciona mesmo ou não. Vai lá! Tchau! 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 Olha que legal! Tá vendo? Na parte grossa que a gente passou aqui desse lado, olha como ele já tá estourando. Ó! Aqui onde a gente passou uma camada mais fina, nem sinal, tá vendo? Por quê? Porque a nossa tinta aqui tá muito grossa. São várias demãos, ó! Tem várias demãos, talvez aqui, ó, tinha uma demão mais fina, ele já deu uma empadinha. Mas vamos aguardar aí mais uns minutos, uns 15, 20 minutinhos. Mas ele age rápido, ele já começou a estourar. Embaixo aqui a gente passou uma camada mais grossa. Vamos aguardar mais um pouquinho aqui e pra gente passar a espátula e ver como é que fica, beleza? Gosto! Vamos lá. Tá aí, ó. Esperamos uns 15, 20 minutinhos aqui, ó. E onde a gente passou a camada fina, nem mexeu, ó. A gente só gastou o produto. Onde foi a camada grossa, tá vendo? Levantou legal a tinta, ó. Eu consigo até tirar a mão. Nós já passamos do outro lado também da porta. Já passamos uma camada legal lá, já raspamos um pouco. Então a gente vai passar a espátula agora. Raspar aqui pra ver como é que vai ficar. E provavelmente vai precisar de outra demão aqui, ó. Vamos raspar esse lado, raspar o outro lado. Então acompanha aí, a gente já volta mostrando o resultado e a quantidade que a gente usou, beleza? Beleza? E aí, ó. E aí. Odeco. Fizemos o outro lado Só que esse aqui a gente já deixou agir Tá quase mais ou menos uma hora agindo Olha como subiu legal Pera aí, pera aí, deixa eu mostrar aqui Então esse aqui levantou legal, principalmente aqui no meio A gente deixou agir mais ou menos por uma hora Olha isso aqui A camada de cima Saiu linda Saiu todinha Se ele tivesse E aqui, a camada de baixo, ela fica molinha Ela não sobe tanto quanto essa de cima, mas ela fica mole Então pra tirar, ó, ela tem facilidade Tanto é que se a gente raspar um pouquinho mais, ela chega na madeira A gente fez um teste aqui, ó, fazendo alguns cortes Então antes da gente passar, a gente simplesmente foi riscando assim, ó E passou por cima Ficou, eu achei que talvez ficou um pouco mais fácil pro produto agir das laterais pra dentro Então é o que você pode utilizar aí quando você for usar esse produto também Já raspamos aqui, ó, ó, o negócio tava bravo, hein, puta merda, ó Saiu a primeira demão, primeira casca grossa que tinha Essa porta tinha vários demãos de tinta Mas já tirou legal, ó Olha o tanto de casca que saiu Só dessa porta aqui Então agora a gente vai passar mais uma demão Então nós vamos fazer o que? Nós vamos focar Principalmente Deixa eu focar aqui Principalmente nesses cantos aqui que são mais difíceis, né, pra lixar E essa parte reta depois a gente vai passar na lixadeira, na esmerilhadeira Pra deixar legalzinho Então a gente vai passar mais uma parte aqui Raspar mais um pouco E já mostra Ela Quando o produto acabar Ali que falta só um pouquinho na lata Vamos passar ele e já mostra o resultado aí Ó, o produto da lata acabou Deu pra fazer essa porta, ó Não saiu toda a tinta Tem que dar uma raspada ainda Isso, ainda tem que dar uma raspada Mas Pelo estado que tava A quantidade de tinta que tinha nela Nossa, saiu legal É, então Agora a gente vai terminar aqui na lixa E já era Pelo menos adiantou Vamos gastar menos lixa pra poder fazer essa porta aqui, ó E menos tempo também, né Então, considerações finais Que o produto realmente funcionou aquilo que ele se propõe, tá? É, ele cumpre o que diz que vai fazer Que é corroer a tinta, né, o verniz Ou o produto que tiver na madeira Realmente ele tirou Mas a porta como tinha muita tinta ali Tava muito antigo Acabou não saindo tudo Mas se você for usar pra um verniz Uma porta que tenha menos tinta aí Pode usar que vai funcionar sim Nós gastamos o quê? 45 reais numa latinha dessa Então acho que vale sim O investimento Se você precisar ir fazer uma reforma na porta E não tiver tantas camadas de tinta como essa Vai funcionar ainda melhor E você vai, assim, conseguir um tempo, né Conseguir um tempo nessa reforma Ainda maior do que você faria Só na espátula E na força aqui Então se você já usou um produto desse aqui Deixa aí nos comentários pra gente Pra gente saber se Você acha que é bom Se você acha que não vale a pena Se é de uma marca diferente também Deixa aí nos comentários pra gente, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado você Então até a próxima Um beijão Tchau, tchau Não Se você gostou Deixa aquele like Pra fortalecer a amizade Espero que esse vídeo tenha ajudado você Então até a próxima Um beijão E tchau, tchau Tchau